Este vídeo descreve cenas de violência e outros assuntos delicados. Recomenda-se cautela e descrição ao assistir. Também pode conter temas e imagens inadequadas para pessoas sensíveis. Se você está sofrendo algum tipo de violência ou lidando com pensamentos violentos, procure ajuda especializada. Ajude o Tribunal Brasil. Curta, comente e se inscreva no canal. Vamos retomar os trabalhos? Qual o seu nome? Kelly Paula de Moraes. Kelly Paula de Moraes, não é? Excelência, gostaria que perguntasse a testemunha se ela gostaria de prestar o depoimento na ausência do réu. Ela disse que não tem problema. Não tem problema? Ok, obrigado. Pode gravar. Prosseguindo na instrução plenária da Ação Penal nº 36.714, de 2018, passo a ouvir a senhora Kelly Paula de Moraes. Bom dia, Kelly. Bom dia. Kelly, a Kelly apresentou aqui documento de identificação consistente na CNH. Com data de emissão de 26 de março de 2019. Está tudo certo com o cadastro dela no nosso sistema, Erlã? Tudo certo, não é? Kelly, bom dia. Bom dia. A senhora tem parentesco com o acusado Cássio? Não. De mangas dos santos? Não, senhora. Tem amizade ou inimizade com ele? Não, senhora. Não? Algum vínculo de parentesco com a vítima Emily? Parentesco, não. Não, não é? Então, a senhora será ouvida hoje como testemunha, tem a obrigação de falar a verdade. Na hipótese da senhora faltar com a verdade, mentindo ou mentindo o fato do qual a senhora saiba, ou se calando diante das perguntas para ocultar a verdade, a senhora responderá pelo falso testemunho, pelo crime de falso testemunho. Eu deixo a senhora ciente disso. Certo. Passo a palavra aos promotores de justiça e, em seguida, ao assistente da acusação. Obrigada, doutora. Bom dia, Kelly. Bom dia. Kelly, você era amiga da Emily? Isso. Sim. Aqui tem prova farta a respeito do relacionamento de vocês. Inclusive, você foi a última pessoa que ela conversou no dia dos fatos. Antes de nós tratarmos diretamente no dia 12 de agosto, eu queria saber de você se você acompanhou o relacionamento da Emily com o Cássio. Um pouco. Um pouco. Eu tinha acabado de ter filho, a gente deu uma afastada, mas depois a gente voltou. Vocês eram amigas há quanto tempo? Desde 2013. 2013. Ela começou o relacionamento com ele em 2016? Eu acho que foi por aí. É, consta aqui nos autos, no interrogatório dele na DCCM, que foi em outubro de 2016. É, eu estava grávida. É, vocês eram da mesma turma da polícia? Não, não. A gente trabalhou na diretoria de logística, junto. Certo. Antes do Cássio, como é que era a Emily? A Emily era cheia de energia, cheia de sonhos e de vida. Em 2014, consta, que foi bem divulgado, tem aqui nos autos, que ela participou de uma simulação de feminicídio, não foi? Que ela estava, inclusive, vestida como a vítima com mancha de sangue. Você participou? Não, não. Você estava com ela? Não. Após o Cássio, o relacionamento, o que ela te dizia? Como é que era? Como era o Cássio como homem no relacionamento com ela? Olha, a Emily, quando começou com ele, foi entrando no relacionamento e depois ela não conseguiu se ver fora, porque ela estava em um momento de carência e de... um pouco confusa de algumas situações, mas... Ela tinha saído de outro relacionamento? Eu não sei se foi logo em seguida, mas ela tinha saído de outro relacionamento. Mas ela não estava muito feliz, não. No relacionamento com o Cássio? Não. Mas isso logo ou depois de um tempo? Como a gente estava afastada, a gente foi se aproximando já, quase próximo ao fato de acontecer, nesse período aí ela vivia reclamando... O que ela dizia, Kelly? Você pode ser específica aqui para a gente, por favor? É, que ela acabou entrando nessa sem querer e depois ela queria sair, porque ela não sentia... não tinha um sentimento por ele. Não tinha... não gostava dele mais. É, e ela não conseguia se sair, ele era muito possessivo, ciumento, e prendia muito ela, ela não conseguia... ela não se sentia... ela se sentia muito presa. Ela dizia isso para você? E essa possessividade, ela te dizia em que atitude? Quais eram as atitudes? Por exemplo, teve uma vez que eu chamei... eu pedi ela para ir em casa conversar comigo, que eu estava passando também por uns problemas aí, e ela teve que tirar um print da minha conversa e mandar para ele para poder provar que ela estava indo em casa conversar comigo. Era comum isso, ela ter que provar para ele onde ela estava? Passou a ser, e isso estava torturando ela cada vez mais, porque ela sempre foi muito solta, muito livre, sempre gostou da liberdade dela, e isso estava sufocando ela a certo ponto... Mas todo o relacionamento foi assim desde o início? Ah, não, isso eu não... Você não sabe? Eu não sei dizer. Ela mandava prints? Ela me falou que teve que mandar prints para ele para poder provar que ela estava indo em casa conversar comigo. Ele tinha acesso ao celular dela, ao WhatsApp, ele mexia? Sim. Ela te disse isso? Sim, na noite anterior. O que ela falou? Ela teve... no sábado ela esteve em casa, ela ficou em torno de uma hora em casa antes de ele ligar para ela, para ela buscar ele no cursinho, e ela chegou lá reclamando para mim que tinha algumas coisas no e-mail dela que tinham sumido. Fotos, prints, conversas, e que ela não... que ele não tinha senha, ela achava que ele não tinha acesso ao e-mail dela, mas tinha acesso ao celular que estava logado o e-mail, e tinha tudo sumido do celular. Ele clicava no celular, o aplicativo abria automaticamente, porque estava logado. Isso. E ele tinha a liberdade de mexer no celular dela. Ela não... a senha? Ela não tinha senha, não era bloqueada? Não, acho que ele tinha a senha. Não tinha a senha do e-mail, mas isso que ela falou. Era uma exigência dele, era... Eu não sei lhe dizer isso. Você sabe por que chegou nesse ponto da Emily não ter a privacidade dela no celular? Foi sufocando, sufocando a ela, que ela chegou a um ponto em que não teve mais o controle e não conseguia sair da relação. Você falou na primeira fase, ouviu o seu áudio, que ela disse que se sentia como mãe. Era como se fosse mãe do Cássio. Não, ela falou... Por causa do comportamento dele. É, sempre quando ele tinha em casa, eram umas conversas meio infantil, só falava do relacionamento deles, não era uma conversa que fluía legal, e isso incomodava ela também. Ela tentou separar dele outras vezes? Várias vezes. E como é que era? Ela, inclusive, conselhou-lhe a fazer terapia porque ela queria ficar liberta. E o que ele fazia? Ela tentou... E o que fazia ela recuar? Ela não conseguia. Ele sempre, de alguma forma, sufocava e pressionava ela. Ele ameaçava que ia tirar a vida se ela terminasse com ele? Não sei, ele informava isso. Ele chegou a agredi-la alguma vez? Também, ela nunca me comunicou. Nunca te comunicou? Não. Ela dava sinais de que estava sofrendo, passando pelo ciclo da violência doméstica, de violência psicológica? Eu acho que... Não, diretamente não, mas ela não estava feliz. Ela não se sentia mais... A Emily mudou com o relacionamento com o Cássio? Mudou. Ela era oprimida? A Emily sempre foi uma pessoa muito determinada. Tipo, ela não... Sempre, quando ela botava uma coisa na cabeça, ela ia lá e fazia. E chegou a um ponto que isso ela não estava fazendo mais. Eu vou precisar tocar nesse assunto porque consta nos autos. Você que forneceu os dez prints da conversa que teve com ela, no dia 12 de agosto, às 14h31. Foi. Bom, ela decidiu terminar com o Cássio no dia 11, no sábado. Quando foi que ela conversou com ele que não dava mais? Eu acho que foi no domingo, porque no sábado, quando ela esteve em casa, que ela contou isso, contou do e-mail. Ela não tinha falado que iria terminar ali, só que ela falou que não aguentava mais, que ela já não era mais a mesma pessoa, que ela não estava mais feliz. Antes de eu adentrar nos prints, ele mandava mensagem do celular dela para você? Não, eu nunca tive o número dele. Outros amigos comuns? Não, não. Você chegou a conversar com outras pessoas, amigos comuns de vocês? Você era a mais próxima dela? No momento estava sendo a mais próxima. Aí eu ia para uma festa de formatura de uma prima minha e ela esteve lá rapidinho. Foi questão de... No dia 11? É, no sábado. No sábado. Eu acho que foi uma questão de uma hora, logo depois eu saí para... Ela foi com o Cássio para essa festa? Não, eu ia para a festa. Ela esteve lá em casa rapidinho, ela ia demorar pouco tempo, porque eu ia para essa festa, para uma formatura. E, nesse tempo, foi quando ela ligou, ele ligou para ir buscar ela no cursinho, para ela buscar ele no cursinho e ela saiu. Saiu, tá. No dia dos pais, às 14h31, ela mandou algumas mensagens para você, que consta aqui. Você quer falar sobre isso? Vamos falar sobre isso? Pode ser. Tá? Bom, ela já tinha dito para você que não dava mais, né? Inclusive, há nos autos informações de que ela estava fazendo terapia de casal com ele. É, ela sugeriu isso. Fizeram? Eu acho que sim. Você não sabe? Não, não sei informar. Mas era uma das sugestões que ela teria dado para ver se saía. E esses prints que você entregou para a polícia, que foram solicitados, antes dele manusear o celular da Emily, depois de ter executado ela? Para mim, foi depois. Ele já tinha matado. Não, não, acho que 14h30. Ah, não, foi antes. Quando ela estava... Acho que ela saiu da casa do pai dela e ela viu um apartamento com ele. Quando era de manhã, no dia dos pais, ela decidiu romper. Ela foi junto com ele para alugar apartamento? Eu não sei qual foi a ordem das coisas. Mas ela te falou que foi? Acho que na conversa ela fala que eles alugaram um apartamento. Sim, tá. Mas aí qual foi o período, eu não sei dizer. O que o Cássio viu? Eu não sei. Ela só fala que ele viu conversa nossa aí. Quando ele pegou o celular e viu os prints de conversa dela com a outra pessoa? Eu acho que foi na minha conversa que ela falou. Foi com você? Ela disse que alugou e você disse assim, que não era saudável, né? Por quê? Quem propôs permanecer em casas separadas, mas namorando? Eu acho que foi ele. Ele. Pelo que eu entendi na conversa, eu acho que foi ele. Tá. E eu falei que não era saudável porque já vinha um histórico de que ela não estava feliz, ela vivia se reclamando, ela não era mais a mesma pessoa e ela não conseguia se libertar. Ela não conseguia sair. Ela tinha amigas que ela saía? Tinha, a Emila sempre foi muito querida. E o Cássio estava sempre junto? Eu acho que creio que sim, porque como eu estava com o bebê pequeno, eu não saía com ela mais. Você sabe de alguma situação que ele ligou para esse Rafael, para esse rapaz ameaçando? Não sei dizer. Não? Não. Vamos para o momento após o fato, após a execução. Tem um print aqui que ele pegou e mandou mensagem, ainda colocou, by Cássio Mangas. Foi. 17h25. Você conversou com ela. A última conversa de vocês, vocês têm claro, era 14h41, que você disse, olha, me chama para a gente conversar. 14h42, você disse, não vai me atrapalhar. 17h25, o Cássio começa. Queria muito ficar com ela, Kelly, mas ela não me quer. Mas tudo bem que ela seja feliz com o Rafael, by Cássio Mangas. Mas tudo bem, é a escolha dela. Disse que mesmo eu descobrindo que não foi, de certa forma, a traição, porque eles nem sequer ficaram. Então, eu disse que perdoava ela, mas ela não quis mesmo assim. E ele seguiu falando, e você falou, eu não entendi, eu estou porre. 17h28, foi quando ele teclou para você, dizendo assim, ela não quer salvar o nosso relacionamento, mas está bom. Aí você disse assim, eu não entendi, estou porre. Quem está teclando comigo 17h38? Aí ele não falou mais e você gerou, acho que duas vezes, ligações, às 17h36 e a última às 18h44. Porque eu estava no churrasco e a pessoa que estava comigo na época, ele falou, olha, é muito estranho. Acho que não é ela, não responde. Mas ele colocou by Cássio Mangas. É, eu não sabia quem pegou o celular dela, se foi alguma briga, não sabia. Então, eu preferi ligar. Aí eu não tive resposta. Certo. Kelly... Aí eu fiquei sabendo uma hora depois. Foi, foi, foi acionado. Em algum momento, em alguma atividade, seja na polícia ou evento social, festa, você já teve a oportunidade de estar com o casal, sair com eles? Em festa, não. Eles foram umas três vezes em casa. Como é que o Cássio tratava a Emily? Como eu disse, até o tipo de teor de conversa era infantil, era uma coisa... Ele demonstrava agressividade? Não, mas era estranho. Era estranho porque parecia que todo o teor da conversa era relacionado aos dois e a ele com ela. Ele que falava era em relação a ela ou em relação a ele? A eles. A eles dois. Ele só falava dos dois? Dos dois. Mas eram queixas ou...? Não, contando sempre a mesma história do relacionamento, como se conheceram, essas coisas. Ah, repetindo, não é? É. E ele era de muitas palavras, poucas palavras, mais sério, contido, extrovertido? Como é que era o comportamento? Conversava. A Emily, nos últimos dias, estava dando sinais, postagens, mensagens? Que estava sofrendo violência psicológica, abusos? É, quando a gente conversava, ela só falava, pretinha, eu não sei mais o que fazer, eu não estou feliz. Ela me chamava de pretinha. Eu quero sair, mas eu não consigo, tudo eu tenho que provar, onde eu vou, eu tenho que avisar. Ela era monitorada, pelo caso, o tempo todo. E, nesse dia, eu lembro direitinho que, quando ele ligou para buscar ela, ela atendeu assim, Oi, vida. Isso eu não esqueço. Ela que atendeu. Foi a última vez que ela atendeu. Quem é o Rafael? É, foi uma ex-namorada que ela já teve. Eles estavam tentando voltar? Não sei dizer. Você não sabe. Ele é policial militar? Sim. Sim? Está bom. Estou satisfeita. Obrigada. Bom dia, dona Kelly. Bom dia. Dona Kelly, na delegacia, a senhora, e aqui também a senhora confirmou, que a Emily chegou a confidenciar com a senhora que ela vivia angustiada por causa da relação amorosa que tinha com o Cássio? Sim. Ela confidenciou isso com a senhora? Com várias vezes. Certo. Ela chegou, a senhora falou aqui, gostaria que a senhora confirmasse ou não, que ela tentava terminar o relacionamento, já há alguns meses. Isso é verdade? É, ela falou que estava tentando e a última alternativa dela foi uma terapia de casal que ela ofereceu, pediu para ele fazer. Certo. A senhora falou também que Emily dizia que Cássio tinha um comportamento, às vezes, infantil e, às vezes, se sentia como mãe cuidando de um filho. Ela falou isso para a senhora? É, ela falou que não tinha sentimento por ele. Certo. Mas ela falou isso para a senhora, que se sentia como mãe dele. Falou. E ela teria dito ainda que o Cássio era emocionalmente dependente dela e, o pior, que era obcecado e mantinha um ciúme doentio que causava medo. Ela falou isso para a senhora? Ela também chegou a comentar com a senhora se tinha medo de terminar o relacionamento com o Cássio e ele tentar contra a própria vida, ou seja, a vida dele. Ela falou isso para a senhora? Ela falou que tinha medo de fazer alguma besteira. Com quem? Acho que nunca ia imaginar que fosse com ela, mas... Mas ela dizia que tinha medo de fazer besteira com quem? Com ele mesmo. Certo. Ela comentou com a senhora que ele tinha tendência de quadro de depressão e dizia que morreria se ficasse sem ela? Ela comentou isso com a senhora? É, uma vez ela falou isso, que ele não suportava a ideia de não ter ela na vida dele. E ela falou que ele chegou a comentar que morreria por conta disso? Não acho que ela comentou na época. Certo. Quantas mensagens a senhora já confirmou, não é? A senhora falou que o Rafael, que consta nas mensagens que a senhora apresentou na delegacia, tinha sido namorado dela? Era ex-namorado? Já tinha sido namorado. Tá. Na mensagem consta que ela falou que o Cássio tinha visto as mensagens, ela comentou isso com a senhora? É, eu não sei se era relacionada às minhas mensagens ou outra mensagem, isso eu não sei dizer. Mas, por conta dessas mensagens que ele viu, foi que eles decidiram se separar e que ela teria alugado uma casa com ele ou não? É, pelo que... Ela chegou a comentar com a senhora? Só pela mensagem, assim, depois... Não tive contato... Só por mensagem, a senhora não falou mais pessoalmente com ela? Não, não. Então, pela mensagem, ela falou que já havia se acertado com o Cássio, terminado, e já havia até alugado um kitnet para ele, foi isso? É, até que na mensagem eu falo que isso não era saudável, que eu falei, eles continuariam juntos, mas em casas separadas, aí que eu falo que não é saudável. Isso já foi no domingo, no dia que ocorreu o fato, a morte dela? É, foi no domingo. No sábado, ela falou comigo em casa. No sábado, ela não comentou isso com a senhora? Não, ela só comentou que tinha sumido do e-mail dela as mensagens, fotos... Entendi. E, enquanto eu conversava com ela, ela mexia no celular dela, tentando descobrir o que tinha acontecido. No sábado, isso? No sábado. Então, ela estava conversando com a senhora, contando o que tinha ocorrido e, ao mesmo tempo, ficava procurando as mensagens no celular, tentando entender o que tinha acontecido. Foi isso? E a senhora foi saber da morte da Emily por volta de que horas? Eu acho que foi umas seis e meia, se não me engano, que me ligaram falando o que tinha acontecido. Eu estava em um churrasco, aí eu fiquei sem entender, porque ela tinha acabado de conversar comigo pelo celular e meio que eu não acreditei na hora. Certo. Ok. Doutor? Bom dia, senhora. Bom dia. É verdade que o Cássio, depois que todas as pessoas se retiraram da casa, ficando somente a Emily no quarto dela, a avózinha dela na casa com o avô e a cuidadora, ele entrou escondido e foi para o quarto da Emily? Pelo que eu vi, eu entendi, acho que sim, mas eu não sei lhe informar direito, porque eu fiquei sabendo uma hora depois do ocorrido. A Emily possuía estudo, era uma pessoa culta? Sim, gostava muito de ler. Ela se formou? Sim. No curso superior? Sim. Antes da morte dela, ela havia acabado de ser promovida porque passou no concurso para sargento da Polícia Militar? Inclusive, ela ia em casa estudar, às vezes. Estudava muito? Estudava muito. Ela era muito querida dentro da instituição da PM? Ela tinha muita alegria, ela contagiava quem estava do lado dela. A senhora chegou a assistir os depoimentos na televisão dos capitães, dos coronéis revoltados com o que havia acontecido? Sim. E eles estavam muito tristes quando prestaram esse depoimento para a imprensa? Doutor, eu vou indeferir a pergunta, doutor. Por qual motivo, excelência? Qual é a importância de saber se alguém estava triste ou feliz? O coronel? Não estou vendo pertinência, doutor. Excelência. Eu me indefiro pela impertinência. Pois não. Eu era só... Posso só explicar a minha intenção? Qual era? Se eu quiser reformular a sua pergunta, o senhor fique à vontade. A sociedade do Estado do Amapá ficou muito abalada com esse assassinato? Eu indefiro, doutor. Isso também é subjetivo. Pois não. Esse crime, da maneira que ele aconteceu, a senhora acha que ele foi premeditado há quanto tempo antes? Indefiro. O senhor está perguntando a opinião dela, se ela acha. Ok. A Emily andava armada ou somente o Cássio? Eu não sei dizer, doutor. Eu não sei dizer. Ela tinha arma. É verdade que, depois dele assassinar a Emily, mandou mensagem para a senhora? Eu creio que foi depois. Foi depois do homicídio? Creio que sim. Pelo horário da câmera, horário da mensagem. Eu acho que ele já tinha feito. E aí ele pegou o telefone e escreveu o quê para a senhora? Que ia deixá-la ser feliz. Depois de matá-la? Sim. A senhora sabe se esse telefone foi encontrado pela polícia lá na itinete, no quarto dela? Nunca foi achado. Nunca foi achado? Não. A senhora tomou conhecimento de que sumiu uma bolsa dela de uso pessoal onde estavam os cartões do banco? Sim. Inclusive, um presente que eu dei para ela também no sábado não foi encontrado. Qual presente? Foi um sapato que ela deixou no carro, que ela queria muito o sapato da Carmen Steffes, e esse sapato nunca foi achado. Sério? Satisfeita, silêncio. Posso falar para o colega aqui? Doutor Marco, o Ministério Público já perguntou. Acho que a palavra ainda está na pós-Mistério Público. O assistente fala depois do MP, doutor. Vou passar a palavra à defesa. Tudo bem, senhora. No final, se o senhor tiver alguma pergunta a complementar, eu passo a palavra à defesa. Ok. Bom dia, dona Kelly. Bom dia. Dona Kelly, alguns esclarecimentos e serei breve. A senhora sabe me dizer quem é Rafael, além de ser o ex-namorado da Emily? Não. Nesse fato, a participação dele na vida da Emily dentro deste fato? Não. Ele não tinha contato com a Emily? Não sei dizer. Esses prints aqui foram com a senhora, que ela conversou? A senhora anexou dez prints. A senhora consegue ler? Não, mas se for do... Não consigo. Posso ler, excelente. Aqui diz... Dois que a senhora anexou. A Emily diria... O Cássio pegou... As fotos no meu celular, os prints e conversas. Você disse que merda, e aí? Ainda disse, fuçou e achou. O resto eu vou me abster. Qual é a sua pergunta, doutor? Excelência. Eu estou reformulando aqui para... É porque o senhor está demorando, eu estou perguntando. Qual é a sua pergunta? Tá bom. Aqui a senhora fala sobre o Rafael, que o conhece. Aqui a senhora diz que não sabe quem ele é e que ele não tem relação com o fato. Não, não falei isso. Eu falei que eles são ex-namorados, mas que eu não sabia que eles estavam tendo alguma coisa. Não foi isso que eu falei, não. Mas ela comentou com a senhora que seria do Rafael os prints, as fotos. Aqui o nome dele é chamado Rafa. É por isso que eu estou perguntando, e eu quero só a verdade, eu sei que o fato é grave, quem é o Rafael nessa situação? E eu respondi para o senhor, é um ex-namorado que ela teve. E qual o envolvimento no custo da mensagem que o Rafael tem com a Emily, dessa mensagem que a senhora recebeu, que vocês trocaram aqui? Mas o que está dizendo aí? Ela falou que ele pegou, mas o que ele pegou eu não sei dizer. A senhora não sabe o teor das mensagens que ela trocava com o Rafael? Não, não sei. Ela comentou se tinha alguma coisa com o Rafael? Não, ela comentou que gostava dele, mas o teor, qual foi a conversa, eu não sei dizer, não. A senhora? Inclusive, quando ela falou que mexeu no e-mail dela, o que ele pegou, o que ele deixou de pegar, eu não sei dizer, ela só falou isso para mim. Então, nada relativo a essa pessoa, não é? Só disse que... Ela só lhe disse que ele pegou o conteúdo... Isso, isso. Mas o que é, o que foi, qual foi... Ao Rafael. Não sei dizer. Que o Cássio teria descoberto isso. Fussou, achou... É, mas o que foi, eu não sei dizer não. A situação do e-mail seria relativa ao Rafael também? Também não sei dizer. Ela falou que mexeram no e-mail dela, que tinha sumido algumas coisas que ela tinha guardado lá. Isso foi no sábado. A senhora sabe me dizer se, antes do fato, algum tempo antes, um mês, um tanto, já havia alguma espécie de conflito entre, de animosidade, de o Cássio ter descoberto algo da Emily com o Rafael, um mês e meio, dois meses antes? Não sei dizer. O que eu sei dizer é que ela não estava feliz. A senhora disse no seu depoimento em juízo, aos minutos 15, que ouviu dizer, em torno de um mês e meio ou antes, que Cássio ouviu dizer, não sei de quem, nem se é verdade, teria ficado chateado com o Rafael, que Cássio descobriu uma situação do Rafael e da Emily, e que ele teria até confidenciado isso. Isso é verdade? Não recordo disso, não. Mas ele sempre foi ciente que o Rafael era ex-namorado da Emily. Sim, mas eu digo na situação de descobrir algo, não é que ciente que ele era ex-namorado. Não sei disso, não. A Emily, alguma vez ele relatou que ela tinha um problema com o Cássio, além desse que já foram citados de ela achar que era mãe, dizer que ele tinha mais atitudes infantis, algo que a oprimisse, uma agressão, uma tentativa? Ela lhe contou que vivia um relacionamento abusivo com ele em algum momento? Não, ela vivia em um relacionamento possessivo, que é o ponto de ele ter que mandar a print para dizer onde ela estava. Isso era uma coisa contínua. Inclusive, uma vez a gente foi num lugar fazer um bronze, e era um lugar muito bonito, que tinha um lago, e ele achou que ela estava fora da cidade, ela teve que bater foto, mostrar. Era uma coisa... Mas, relativo a sofrer, ela lhe mostrou algo, olha, estou sendo coagida, o Cássio é um cara violento... Para mim, isso é um tipo de sofrimento. Eu estou lhe perguntando se ela falou para a senhora, não o que a senhora acha. Ela falou para a senhora isso? Não, falou não. Não verbalizou nenhum medo dele, alguma vez, para a senhora. Ela falou ter o medo do Cássio, dele de me ferir. O medo que ela expressava era nesse tipo de atitude. Tudo ela tinha que provar, e isso incomodava ela, deixava ela aflita. Então, a minha resposta na sua pergunta é nesse sentido. O medo ela demonstrava... Mas o medo dele, da pessoa dele. Nesse sentido, nesse sentido. Ela se sentia... Uma coisa é ela se sentir que não gostar, se sentir violada porque teria que mostrar. Estou perguntando se ela tinha medo dele atacá-la, se ela falou alguma vez para você. Doutor, essa é uma pergunta bem subjetiva, saber se alguém tem medo. Ela é só amiga, é só dizer, ela confidenciou a excelência para ela, é só isso. Mas eu estou explicando para o senhor, a partir do momento que ela ficava nessa obsessão, ela sentia esse medo, ela sentia essa angústia. Ela tinha esse receio, claro que... Dele atacá-la? Dele matá-la? É isso que eu quero saber. Ela confidenciou isso, a senhora? Não, confidenciar não. É isso que eu estou perguntando. Estou lhe respondendo. Porque quando a senhora disse em juízo, a senhora disse que o único medo que ela teria era que ele tentasse contra a própria vida dele, porque ele teria... Não, ela falou que, como ele era obcecado, ela tinha medo de fazer alguma besteira. Justo, é isso que eu estou perguntando. Não estou pedindo nada além disso. Era ela, a Emily, confidenciou que tinha medo que ele atentasse contra ele mesmo, num término, por conta do sentimento depressivo que ele tinha? Não, não sei se ele era depressivo, não. Não falei isso, não. Mas eu estou com o seu depoimento aqui, a senhora falou isso. Não, eu falei que ele era depressivo, não falei, não. Está nos minutos e meados, 23, que ele tinha. E tem aqui, na verdade, uns outros. Qual é a... O senhor tem mais alguma pergunta, doutor? O Rafael, qual é a profissão dele? Doutor, eu indefiro a pergunta. O Rafael nem testemunha, não é aqui no processo. Pois é, mas essa pergunta já foi feita no processo, excelência. Ela já respondeu. Só que foi lá na outra fase. Mas eu quero saber se ela vai falar diferente aqui, excelência. Não, mas em outra fase, doutor, em outra fase. Eu estou indeferindo por não entender pertinente. Qual é a profissão de uma pessoa que nem testemunha, não é? Mas, excelência, não precisa ser testemunha para ser pertinente, excelência. Eu não estou vendo a pertinência. E qual é a pertinência? Em relação ao comparto... Então, deixa o doutor Daniel explicar. Qual é a pertinência, doutor? Excelência. Da profissão desse Rafael? É saber se ela vai dizer o inverso do que ela disse, excelência. Eu continuo indeferindo a pergunta. O senhor tem outra pergunta? Com certeza. A senhora informou que a Emily lhe informava que Cássio tinha tendência depressiva e algumas razões eram por ter perdido a mãe dele, por autoestima baixa. O que eu sei que ela falou... Isso é verdade. O que ela falou para mim em relação a isso foi que eles tinham que fazer uma terapia de casal porque ele não era... era instável, assim. Aí, tanto que ela sugeriu uma terapia de casal. Nesse sentido da prática depressiva, nesse sentido. Mas e a motivação dessa parte? Ah, eu não sei dizer não, é? Eu estou lendo o que a senhora disse. É que era em razão de a mãe, que perdeu a mãe, a senhora falou isso na audiência. Sei que a senhora pode não se lembrar, eu não estou querendo lhe acusar. Mas a senhora falou isso, eu tenho que dizer. Excelência, uma questão de ordem, excelência. Nós estamos tratando aqui de um crime de feminicídio, que é crime contra a mulher. E nós temos uma testemunha mulher sendo torturada aqui na presença de todo mundo. Pelo amor de Deus, excelência. Então, eu acho que isso aí é um absurdo. Doutor Cícero, não há tortura. Não, não há tortura, doutor. A testemunha está recebendo pressão desde que começou a falar. Doutor Daniel, o senhor continua com a palavra. Então, fica difícil dessa forma. O senhor tem mais alguma pergunta? Eu, no uso da minha palavra, quero colocar o áudio em meados dos minutos 25 ali, até os 27. Porque se é o caso... Não, mas qual é a sua pergunta? É, ele está dizendo que eu estou torturando ela porque eu estou falando exatamente o que ela disse. Tá, mas qual é a sua pergunta? Estou brigando com o testemunho, excelência. Excelência, pelo amor de Deus. O mistério público falou, eu não entendi. Doutor Cícero, o doutor Daniel está com a palavra. Qual é a sua pergunta, doutor? É se ele, de fato, tem, foi dito a ela que parte das tendências do momento depressivo dele foi em razão da perda da mãe que morreu. Foi o que você disse, é isso que eu estou perguntando. Não, não me recordo de ter dito isso. Excelência, gostaria de ouvir o áudio, excelência. Ela está dizendo, doutor, que ela não recorda de ter dito isto. Para esclarecer, para perguntar a ela, a excelência, eu coloco o áudio dela. Falou em delegacia, falou em juízo. Falou em delegacia, falou em juízo. Aí agora ela está, deu esquecimento. Excelência, ela vai participar de fazer outros debates. Não, excelência, eu não quero que seja ouvida, excelência. Excelência, a grande questão, excelência. Calma, calma, sim. Eu não sei, a senhora leu o seu depoimento de delegacia? Não, não li, mas... Lá na delegacia, na delegacia, são diferentes. Ela diz que ele tinha tendências depressivas. No em juízo, ela cita a perda da mãe dele, que ele convivia com esse problema por conta da mãe e que a M teria dito. O grande problema disso não é, eu sei que ela disse que não lembra, e ela não é obrigada a lembrar. É todo mundo, os jurados, ficarem na dúvida de que eu poderia estar criando uma circunstância aqui. Porque é isso que está tentando... O doutor está dizendo que ela falou, ela diz que não lembra, então ele deve estar mentindo. E não é a realidade, eu não tenho intenção disso. Doutor, então o senhor fique à vontade para utilizar isso como prova nos debates, tá, doutor? Tem mais alguma pergunta? Sim, excelência. Algum momento da sua amizade com a Emily ali, que resvalou, conheceu o Cássio? A senhora viu o Cássio destratar a Emily, tratar com agressividade, à frente das pessoas, como era esse tratamento dele? Não, como eu disse, eu não estava saindo com eles. As vezes que esteve em casa, não vi. Sim, então, nos momentos com a senhora... Não vi. Sobre que a senhora conhece do Cássio, ele tem um tempo, sabe do temperamento? Não conheço nada, eu não tinha contato com ele, só com ela. Com ele, só quando eles estavam juntos. O senhor tem mais alguma indagação, doutor Daniel? Excelência, eu vou fazer pergunta, e é exatamente naquele ponto em que o doutor... O senhor fale no microfone, senão não vai gravar. Estou vindo para cá. É exatamente naquele ponto que a testemunha disse que não lembra. Eu gostaria que passasse, excelência. É por isso que é gravado a instrução processual na fase de instrução. E lá consta o depoimento dela. Para que não seja longo, a gente está dando o ponto do depoimento dela do minuto 25 ao 27, para saber, para ver se ela lembra. Porque se tivesse escrito aqui, eu leria para ela. Mas como é uma anotação nossa, eu quero que seja colocado nos áudios, para que todo mundo escute, inclusive os jurados. Não, doutor, então eu vou fazer o seguinte. Já que o senhor está insistindo tanto nesse ponto, o senhor coloca aí... Nos debates, não é, excelência? Não, eu estou na fase de pergunta, eu quero esclarecer. Coloque esse ponto aí, esse um minutinho que o senhor está dizendo, o senhor coloque. Não, excelência, tem aí gravado... Não, é porque eu não tenho como colocar, doutor. Eu estou fazendo a rata... Na fase dos debates é que é o momento... Então a gente vai colocar, excelência. Na fase dos debates é que é o momento para isso, excelência. Doutor, o senhor... As suas perguntas são as mais da hora do debate... Doutor Daniel, se for um minuto de áudio, como o senhor falou... 25 ou 27. A hora que sair, excelência, entre 25 e 27, a gente encerra. Excelência, é só o momento que se diz que teria ligação. Então coloque aí rápido, depois o senhor faz a pergunta. Eu posso falar? O doutor ali disse que caiu no esquecimento. Só quero lembrar que eu vou fazer cinco anos, doutor. Pois é, mas por isso que a gente vai colocar aqui, para ver se você lembra do que você disse, está bom? Eu gostaria de colocar uns vídeos aqui também, para ver se ela lembra, que eu quero reperguntar, excelência. Se ele colocar o áudio dela, eu quero colocar os vídeos. Eu quero colocar os vídeos que eu juntei no processo. Mas ele está fazendo cotejo, doutor, entre o que ela disse. Não há problema, ele faz o trabalho dele, mas depois eu quero terminar o meu, para colocar os vídeos, para ver se ela lembra que eu tenho pergunta para fazer. Não, mas os vídeos, ela não está nos vídeos. Ele quer fazer uma pergunta sobre um ponto específico de um depo... Mas vamos continuar o namorando entre atras. Ele tinha essa dificuldade de aceitar. Qual é o momento? 25 a 27. Ele está lá atrás, ela que não conseguiu ouvir o senhor. O quê? Que não conseguiu ouvir o senhor. Dá uma pausa aí, rapidinho, doutor Sando. A senhora está conseguindo entender? Não. Coloque aqui perto dela, doutor. Eu não estou entendendo nada. É porque a gente está muito ocupado hoje, doutor, com a ata, com um monte de coisa. É porque a parte é que tem que trazer os meios, não é? Não estou entendendo nada. Você vai entender a sua voz. Não, é o trabalho que está gravando isso da nossa presença. É do Rafael. A senhora falou agora no final que a Emily lhe passava a informação de que Cássio tinha um comportamento depressivo. O que era isso? Como que era isso? Ela disse isso. Ela disse que ele tinha tendência a falar depressivo. Ela me contou a isso. Ela chegou a lhe dizer o porquê que ela informava isso? Pelo fato de eu ter perdido a mãe cedo, pela autoestima baixa. Era isso que eu estava querendo dizer. Pronto. Aí a senhora... Ela está dizendo que não lembra. Aí formule a sua pergunta aí, doutor. A senhora lembrou do depoimento do senhor? Não estou. A Emily falou para a senhora que o Cássio tinha... Doutor, fale no microfone, senão não vai gravar. A senhora lembra agora que a Emily lhe contou que o Cássio tinha tendência depressiva em razão da morte dos pais, da mãe dele? E por isso que eu falei que foi um dos motivos que ela pediu para fazer terapia. Não, a senhora disse que era outro motivo. Eu estou perguntando se é em razão da depressão ou por conta da mãe dele. Foi tudo uma somativa e ela sugeriu fazer uma terapia de casal. Eu coloquei isso nos autos também. Pois é. No depoimento. Está nos autos e a senhora não lembrava. Pode continuar. Pode continuar. Dona Kelly, bom dia. A senhora sabe me dizer se a Emily, no domingo, mandou alguma mensagem para o Rafael? Não sei dizer. O promotor perguntou para a senhora em audiência de instrução. A pergunta do promotor. A senhora soube se no domingo, depois do almoço, ela chegou a mandar mensagem para o Rafael e a senhora disse, Sim, senhor, doutor. Foi um pouco mais tarde, duas e pouco, a última mensagem. Foi às 2h55 para o Rafael. Eu não me lembrava disso. Eu quero lembrar os senhores que foi em cinco anos que eu dei desse depoimento. Está bom. A senhora sabe nos informar se a Emily tinha um relacionamento paralelo com o Rafael? Não. Eu sei que ela é ex-namorada e que ela gostava dele. Isso eu sei lhe informar. Tá. Nas mensagens que a Emily lhe mandou, ela não diz o conteúdo, ela só diz, Cássio pegou as fotos do meu celular, os prints e conversa. E a senhora diz, que merda. E aí? Aí a Emily diz, ele fuçou e achou. Aí a senhora pergunta, acabou e agora? Não dá. Eu queria saber. Mas acabou o relacionamento dela com o Cássio, não com o Rafael. Eu não falei isso. Mas qual era as mensagens? Mas eu não vou saber, Uai. Calma. Eu quero perguntar se a senhora sabe quais eram as mensagens que o Cássio achou para... Eu não falei, tanto que eu falei que no sábado ela falou que mexeu nos e-mails, mexeu em tudo. Eu não sei o que foi, ela falou que tinha sumido conversas, fotos do e-mail dela. E eu não sei dizer o que se tratava, porque eu não falei com ela pessoalmente. Isso foi, eu estou perguntando no domingo, no dia do fato. Ela manda mensagem para a senhora. Eu queria saber se a senhora, no domingo, a senhora sabe qual foi esse conteúdo que o Cássio achou? Não sei, não sei. Inclusive, em um dos prints, ela apaga a mensagem e eu não sei o que ela apagou. Eu não sei lhe informar. Tá bom. O Rafael era seu amigo? Não. Quem é a Garrete? Na época, eu estava namorando com ele, ou sei lá... Namorada dele, esposa? Eu não sei dizer se era o tipo, o nível do relacionamento. Mas ele estava em uma festa que eu estava no dia. Mas a senhora conhecia o Rafael? Sim. Amiga dele? Não, não. Conheço da tropa. E também foi ser ex da Emily, que eu conheci. A Garrete é da tropa também? É. Policial militar também? É. A senhora fala aqui na mensagem que, um dia antes, para a Emily, essas mensagens de print que a senhora levou para a delegacia, a senhora diz, o Rafa me viu e fez que não me conheceu. Ele estava com a Garrete lá? Estava. Doutor, eu indefiro essa pergunta. Quem é Rafael? Quem é a Garrete? Silêncio, ela juntou essas prints de conversa tão alto, Silêncio. Mas eu indefiro a pergunta, doutor, pela impertinência. Excelência, a tese da defesa está... Tudo vai ser impertinência, Excelência. A senhora vai derrubar toda a tese de defesa. A senhora indeferiu coisas lá atrás. Eu estou indeferindo pela impertinência. Eu não sei nem qual é a tese da defesa. Eu estou indeferindo pela impertinência. Excelência. O senhor tem mais alguma pergunta, doutor? O Rafael é mencionado no print, na mensagem, encaminhado, entregue pela testemunha. Sim, doutor, mas as partes podem juntar o que elas quiserem aos autos. Eu estou indeferindo a pergunta do advogado pela impertinência. O senhor tem mais alguma pergunta, doutor Dione? Sim, sim, Excelência. Fique à vontade. Excelência, eu gostaria de consignar, sim, a... A senhora está indeferindo a pergunta da defesa, que está cerceando o direito de defesa... Vou consignar. Para que a gente possa eventualmente... Vou consignar. Pode consignar, Erlan. Eu indeferi pela impertinência a pergunta. Por não, doutor Dione? Eu também gostaria de consignar o requerimento, Excelência. Tá, depois, doutor... Não, ele acabou de consignar o dele, eu queria consignar o meu. Não, mas ele está nas perguntas, doutor, tá? Senão, a gente não vai ter fim isso aqui nunca. Doutor Dione, o senhor tem mais alguma indagação? Estou querendo perguntar aqui, Excelência. Eu estou lhe perguntando, o senhor fica à vontade. É, dona Kelly, o celular da Emily sumiu no dia da morte dela? O que eu fiquei sabendo, sim. Fora essas mensagens que ela mandou para a senhora, que a senhora bateu o print e botou na delegacia, ela mandou outra mensagem que não está no print? Não, não. A última foi quando eu perguntei quem está tentando comigo. Eu não tive mais resposta. E como a senhora descobriu que o Rafael mandou... Ela mandou mensagem para o Rafael? Como assim? O promotor perguntou para a senhora na audiência de instrução. A Emily mandou mensagem para o Rafael? Aí a senhora respondeu sim, duas e pouco. Eu queria saber, a defesa do Cássio quer saber como a senhora descobriu que a Emily mandou mensagem para o Rafael, se o celular sumiu e ela não falou nada para a senhora. Mas o celular sumiu depois de cinco e pouca da tarde, não é? Ela lhe comunicou que mandou mensagem para o Rafael? Não. Como a senhora soube? Porque eu conversei com ele depois. A senhora conversou com o Rafael depois. É, mas só foi essa informação que ele me deu. A Garrett soube dessa informação? Não sei da informação. Doutor, eu indefiro essa pergunta de Garrett, doutor. Por gentileza, sem manifestação na plateia. O senhor continua com as perguntas, doutor. Ela está dizendo que conversou com o Rafael e a gente está fazendo uma linha e a senhora não deixa. Para entender. A defesa está sendo cerceada hoje, excelência. Não, doutor, não está. Está, excelência. O senhor tem mais perguntas? Tenho. Fique à vontade. A testemunha está dizendo tudo o que ela falou e a gente está querendo indagar. A senhora não está... Não, não estou dizendo nada, não. Estou confirmando tudo. O senhor formule as suas perguntas, doutor. Considerações para os debates. Sim, a senhora não está falando de gestão de fato, excelência. Do dia, do fato, da noite. Eu vou perguntar pela última vez se o senhor tem alguma pergunta. Se não tiver... Eu vou perguntar e eu já sei que a senhora vai indeferir. Eu consegui dar todas as perguntas da defesa. Todas as perguntas da defesa. A Garrett deixou o Rafael... Indefiro a pergunta. Não sei. Não sigo em ato, excelência. Não sei dizer nada. Pela impertinência. A senhora não precisa responder. O senhor tem mais alguma pergunta? Tenho, excelência. Tenho. Eu queria saber, a defesa queria saber, quais eram as conversas infantis que o Cássio tinha quando vocês estavam reunidos? Era o mesmo assunto de como se conheceram, o que gostavam de fazer, não mudava esse ciclo de conversa. Era a mesma história toda vez. Tanto que a Emily, quando ia lá em casa, ela não gostava nem de levar o Cássio por causa disso. A Emily mandou alguma mensagem para a senhora sobre violência doméstica? Não, senhor. Nem supondo violência doméstica, a senhora não recebeu nem uma mensagem da Emily? A violência que eu já falei, que ela se sentia presa, era aquela de possessividade, de ciúmes extenso, é isso? Dona Kelly, a senhora falou em delegacia em juízo que a Emily mandou um texto falando para a senhora, eu pensei que ele ia mudar, um texto aleatório, da internet que ela pegou e a senhora imaginou que era um sinal. A senhora recebeu esse texto? Na verdade, acho que ela publicou, não me recordo muito bem, acho que ela não me mandou, acho que ela publicou, não me recordo muito bem. Aí a senhora associou a ela? Depois do fato, eu associei, que poderia ser algum tipo de sinal. Não foi uma mensagem para a senhora que ela mandou? Não, não me recordo, se eu não me engano, foi uma publicação que ela fez, se eu não me engano. Eu vou relembrar de novo, tem cinco anos esse fato. Excelência, sem mais perguntas. Com a palavra o promotor de justiça para perguntas complementares. É, bem rápido, dona. Qual a sua altura? Um metro e sessenta e sete. A senhora sabe informar qual era a altura da Emily? Eu acho que ela era um cadim maior que eu, acho que ela deve ter um um setenta. Então, a senhora tem um e sessenta e sete, ela deveria ter um e setenta. Isso. Está certo. Mais perguntas, excelência. Alguém mais, em razão das perguntas complementares, teria perguntas complementares? Eu queria, excelência, fazer uma observação para que fique registrada, apenas isso. Não, doutor, a observação o senhor faça depois. O senhor tem perguntas a fazer? Ou eu posso... Sim, se... Perguntas complementares? Sim. Se a Emily alguma vez falou para a mãe dela, quando já estava em crise o relacionamento entre eles, e a mãe dela falou alguma coisa sobre armas, sobre possibilidades de alguém cometer algum assassinato contra a Emily, alguma coisa assim, e ela olhou para a mãe e disse Ah, a senhora não conhece o Cássio. Você tomou conhecimento desse acontecimento? Tomou depois que a dona Neha contou, mas... A mãe dela lhe contou? Ela... Que a Emily falou que ele era uma pessoa perigosa? Não, eu não sei o que dizer, mas eu sei que ela comentou isso daí, do que não conhece o Cássio, essa parte aí. Qual foi o comentário? Foi isso que a dona Neha comentou, quando ela falou isso, inclusive está no depoimento que ela deu, e ela falou isso daí. Que ela não tinha ideia de quem era o Cássio. Muito obrigado, excelência. Perguntas complementares pela defesa? Satisfeita, excelência, satisfeita. Certo. Eu tenho aqui pouquíssimas perguntas, bem objetivas. Kelly, a senhora é policial, militar? A senhora falou em tropa? Sou. A senhora é da mesma turma da Emily? Não, eu sou de 2011, ela é antes, ela é de 2008. Ah, tá. E o Cássio também era da tropa, ou é, não sei. Era. Ele é da sua turma? Não, não. Não sei que turma ele é, não. Era, não é? Não sei dizer. Não sabe. Então, a Emily era mais antiga na corporação que a senhora? Sim, sim. Ah, tá. E vocês se conheceram na corporação? Foi, na diretoria de logística. Trabalhamos muito tempo juntos, viramos amigas, de frequentar a casa, de viajar. Entendi. Os senhores jurados teriam alguma pergunta a fazer? Por favor. Tem uma pergunta aqui sobre a família da Emily, se aprovava ou não esse relacionamento. A Emily era uma mulher adulta, não é? Sim. Mas a senhora tem conhecimento sobre alguma coisa nesse sentido? Acho que aprovava. Morava lá, mas detalhes, detalhes, como era o convívio deles lá, não sei dizer. E também ela já era adulta, não é? Ainda mais no século que a gente vive, não tem esse negócio de aprovar ou não. A pessoa tem independência também para escolher, não é? Ou não? Sim, ué. Tenho mais uma? Elan, dá uma pausa aí. O papel é pequeno, mas a letra é miúda, não é? Jesus! Pode... Pode... A senhora sabe qual era a formação da vítima, Emily? A formação acadêmica? Ela é formada em letras. Formada em letras. Mais alguma pergunta pelos senhores jurados? Tem algo mais que a senhora queira esclarecer a respeito desse fato que nós não perguntamos? Não. Eu agradeço a sua participação na nossa sessão de julgamento. Depoimento encerrado. A senhora aguarde aí só um minutinho, por favor. Tá? Pode ser aí mesmo. Doutores, enquanto o Arlan verifica o áudio, posso dispensar a testemunha? Pode. Não. Pode. Pode. Obrigado.